1 Em equipa que ganha, ou não se mexe, ou mexe-se com pinças. Foi o que a Renault fez com o novo grande Cénico de 2012. Deu-lhe nova cara, mas sem ofender a alma de carro de família. E nesta versão 1.6 DCI de 130 cavalos, o condutor até se consegue divertir sem gastar muito. Faróis mais alongados, iluminação em LED na parte inferior e novos para-choques com molduras cromadas, marcam a nova expressão do Renault Grand Cénico. A gama de jantes, que pode ir das 16 às 18 polegadas, também inclui novos desenhos e os frisos laterais e barras de tejadilho assumem agora um acabamento mais fino, de tonalidade cromada. Mudou a cara, mas as dimensões são praticamente as mesmas. Mais um centímetro no comprimento e menos dois na altura. Nada que se note nem a olho nu, nem na garagem. Mas como um genuíno monovolume, o grande Cénico brilha mesmo é por dentro. No aproveitamento do espaço e no bem-estar que proporciona aos sete possíveis ocupantes. Cabe ao condutor zelar pelo conforto de todos eles, controlando a climatização automática de duas zonas, crucial para o bem-estar num habitáculo tão grande. Também o sistema áudio tem grande influência no ambiente interior, em especial se optarmos por esta versão Bose Edition, que acrescenta mil euros aos 33 mil que custa a versão normal. Outra tarefa do condutor de um carro destes é manter uma condução adequada ao tipo de carro, ou seja, suave e segura. O que nem sequer é difícil, porque isso também faz parte do grande Cénico. A posição de condução dá uma ajuda. É boa para menor volume e quase tão boa como num carro normal. A suspensão garante elevada estabilidade e estão incluídos sistemas eletrónicos que permitem desculpar e até corrigir perdas de controle. Travões que reagem com força máxima nas emergências, controle de estabilidade para recuperar uma trajetória que escapa, ou o controle de tração para colocar bem a potência no chão, sem deslizes nem esporregadelas. A nova gama inclui também o sistema de controle da pressão dos pneus, a ajuda ao arranque nas subidas e o inovador Visio System, uma câmara de alta resolução colocada no topo de parabrisas que controla a nossa trajetória e nos avisa quando pisamos o risco, ou seja, quando saímos da nossa faixa sem intenção. E este é o chamado espelho de convívio. Muito típico dos monólogos. Para quem pode levar até 6 pessoas lá atrás, em muitos casos crianças, tanto o equipamento de segurança como estes pequenos detalhes práticos podem fazer a diferença. Mas a Renault sabe que a agilidade também é sinónimo de segurança. Nesta versão .6 DCI, nunca falta poder de resposta para uma boa ultrapassagem. Em qualquer situação, os 130 cv de potência garantem fáceis retomas de velocidade ou um ritmo de viagem bem desembaraçado. Mas o que define a dinâmica deste carro é mesmo a suavidade, o silêncio interior e a estabilidade. Outra vantagem são as médias de consumo. 4,4 litros aos 100 é o melhor que a marca anuncia se obedecermos às indicações da instrumentação. Nós andámos na casa dos 6,5, com um valor bastante económico, especialmente se levarmos em conta a condição despreocupada que praticámos e a agilidade deste motor. Mexe-se com o desembaraço e não cansa os ocupantes. E agora vamos ver outros truques deste carro. No habitáculo, continuamos a ter a útil consola central deslizante e os habituais espaços de arrumação no chão. Na fila do meio, há três bancos praticamente iguais, todos com várias possibilidades de regulação. O acesso à terceira fila e o espaço disponível nestes dois bancos não será problema para os miúdos. A bíblia aqui atrás é que nem pensado. E se em vez de muita gente quisermos levar muita bagagem, dá para esconder a última fila e reclinar os bancos do meio ou, em casos extremos, deixá-los em casa. Nesta situação, o espaço de bagagem passa de 208 litros com os sete bancos montados para mais de dois metros cúbicos. Um monovolume que é, ao mesmo tempo, um minibus, uma carrinha e um pequeno furgão. Por 34 mil euros, dá para ter um carro deste já com a mobília toda. Não é dos mais baratos, mas é dos mais bem pensados. E outra vantagem é a nova garantia Renault de 150 mil quilómetros ou cinco anos sem preocupações. E aí E aí E aí Obrigado.